7. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Eu me alegro de poder estar aqui nesta noite, porque, assim como o Luiz Carlos estava aqui falando, o que ele era e o que ele é hoje na presença do Senhor, assim nós éramos também. Vivia numa vida, muitos irmãos aqui já conhecem o meu testemunho, que eu vim de uma vida de vício, uma vida de prostituição, onde ali, desprezada, na sociedade não tinha crédito, mas havia alguém que estava orando pela minha vida. Aleluia! E eu glorifico a Deus pela vida do meu pai, né? Nunca imaginei na minha vida que eu pudesse entrar dentro de uma igreja e tocar um instrumento, sentar ao lado do meu pai e tocar um instrumento. Aleluia! Isso aí, irmãos, é para você saber que o nosso Deus, ele é maravilhoso, que o nosso Deus, ele tem poder, ele não mudou, ele continua o mesmo. Aleluia! Quantas coisas erradas eu fiz nessa vida, saía de casa, fugia, aprontava, e quando eu voltava, o meu pai estava ali com os braços abertos, me esperando, com uma palavra para falar, até que um dia o Senhor marcou um encontro comigo, ele conseguiu me levar para a igreja, e ali o Senhor fez uma obra grandiosa na minha vida, aleluia! E eu estou aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor, Aleluia! Um Deus que me arrancou do lamassal do pecado, e me colocou aqui, dentro da casa dele, assentado no meio dos príncipes dele, porque cada um que aqui está nesta noite é escolhido do Senhor, cada um que está aqui nesta noite é um príncipe do Senhor, a qual o Senhor escolheu, aleluia! A dedo, não foi você que escolheu estar aqui nesta noite, não, é porque Deus tem um plano na tua vida, por isso você está aqui, por isso que toda quinta-feira você vem a este lugar, muitas das vezes se arrastando, quem sabe, cheio de problema, cheio de dificuldade, mas você vem aqui neste lugar, porque aqui há uma bênção a ser declarada sobre a tua vida, a ser manifestada sobre a sua vida, Aleluia! E depois que eu aceitei a Jesus, grandes coisas o Senhor fez na minha vida, o Senhor restaurou uma vida perdida, uma vida desgraçada, uma vida quebrada, que não existia, com três dias que eu estava frequentando a igreja, Deus me libertou dos vícios, tudo aquilo que não prestava o Senhor tirou da minha vida, eu me lembro que no domingo eu aceitei a Jesus e numa segunda-feira, eu saí para procurar serviço, porque até ali eu estava vivendo uma vida que eu só bebia e fumava, e essa era a minha vida, eu não tinha prazer em nada, nem para comer, para nada na vida, e eu saí naquela segunda-feira, depois daquele culto, aonde eu havia entregado a minha vida para Jesus, e quando eu tomei o ônibus que eu desci ali no centro, eu entrei dentro de um bar, tinha um bar bem na frente do tubo, e aquela voz falou comigo assim, entra aqui, compra um cigarro e vai fumar, porque aqui ninguém está vendo você, e eu entrei para dentro daquele bar e comprei um cigarro solto, saí para fora, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, aqui ninguém enxerga, não tem ninguém que é conhecido nesse lugar, e levei o cigarro para acender, e no momento que eu chegava, aquele cigarro perto da minha boca, uma voz disse para mim assim, olha para cima, e quando eu olhei para cima, eu não tive força de colocar aquele cigarro dentro da minha boca, porque parecia que o Senhor estava com os seus olhos, atento sobre a minha vida, aleluia, e ali o Senhor começou a trabalhar, dentro da igreja, o Senhor restaurou a minha vida, não precisou que eu mudasse lá fora para vir não, porque foi aqui que o Senhor fez a obra na minha vida, eu disse para ele, eu não suporto mais, se há alguma coisa ainda, que o Senhor queira fazer, então faz na minha vida, porque se fosse para continuar vivendo daquela maneira, eu não queria mais, eu já havia tentado o suicídio, e como não deu certo, eu estava lá no mundo, não conhecia Deus, o poder, a palavra, eu pensei assim, que nem para matar, eu me emprestava, era me emprestava, não conseguia nem tirar a vida, mas o Senhor tinha um plano, aleluia, o Senhor queria ser glorificado, o Senhor queria arrancar mais uma alma, do lamaçal do pecado, para colocar aqui na frente dessa tribuna, para nessa noite dizer para você, eu não conheço a situação da sua vida, como você tem chegado nesse lugar, a cada quinta-feira, desde que você começou a frequentar, eu não sei, qual é o problema, dificuldade, que você está passando, mas uma coisa eu posso te dizer, com toda certeza, há um Deus que tem poder, no céu e na terra, para transformar, aleluia, para libertar, para dar vitória, dentro da sua casa, aleluia, aleluia, em Cristo, a minha família, ela cresceu, aleluia, eu conheci o amor, que lá no mundo, muitas das vezes, eu procurava, nos vícios, na bebida, na prostituição, e não encontrava, quantas vezes, eu saia de casa, e entrava dentro de um bar, e ali eu ficava, até amanhecer o dia, naquela felicidade, que eu chamava de felicidade, que eu achava, que era algo interessante, que eu estava fazendo, para a minha vida, mas quando passava, o efeito do algo, o efeito das drogas, tudo voltava novamente, e eu não tinha paz, no meu coração, aleluia, mas havia, dois joelhos dobrados, por mim, aleluia, que orou, durante muitos anos, e que quantas vezes, eu cheguei, até o meu pai, e zombava, dele pegar a mochila, e colocar o seu instrumento, e mesmo debaixo, de chuva forte, ele saia de casa, para ir para a igreja, adorar o nome do Senhor, naquele tempo, ele trabalhava, um dia sim, um dia não, então, ele podia estar assim, só na igreja, e quantas das vezes, eu dei risada, da cara dele, eu dizia, meu Deus, não vai de louco, parece louco, aleluia, mas a Bíblia diz, que a palavra do Senhor, é loucura, para aqueles, que perecem, aleluia, mas para você, que está aqui, nesta noite, e que já ouviu falar, sobre esse Deus poderoso, ela é poder, aleluia, para ser manifesto, na tua casa, no seu trabalho, no meio, da sua vizinhança, e eu glorifico, o nome do Senhor, quando eu aceitei, a Jesus, a minha vida, estava dilacerada, e eu devia, muito dinheiro, para muita gente, telefone, tocava, de noite, sem parar, pessoas cobrando, pessoas querendo, receber aquilo, que tinham perdido, e quando, eu me lembro, que eu fui para a igreja, e numa determinada feita, eu tinha saído, para procurar trabalho, e não tinha conseguido, encontrar, nem o dia inteiro, e voltei para casa, e não tinha achado nada, e quando eu cheguei, na igreja, o presbítero Paulo, estava trazendo a palavra, naquela noite, eu sentei, no último banco, e ele disse assim, no final da mensagem, quem sabe, você saiu, nesse dia, e andou, o dia inteiro, e procurou, um trabalho, para você, e você não conseguiu, e quem sabe, o inimigo, já falou, na tua mente, que você não deve, eu digo, para você, nessa noite, que não vai precisar, você ir atrás do trabalho, ele vai atrás de você, e eu falei, Jesus, que palavra gloriosa, então, essa pessoa sou eu, porque eu saí, eu andei o dia inteiro, e quando eu cheguei em casa, a minha mãe, falou para mim, olha, o rapaz, da panificadora, aqui debaixo, diz que está te olhando, faz hora, você passa aqui na rua, para baixo, para cima, e ele era crente, da igreja Brasil, para Jesus Cristo, e ele disse assim, que Deus tocou, no coração dele, ele te dá um emprego, e ele veio aqui, te procurar, se você quiser, você começa, aleluia, esse é o Deus, que nós servimos, esse é o Deus, que nós pregamos, lavá surianda, lavá surianda, este é o Deus, que está aqui, a cada quinta-feira, que você se faz presente, este é o Deus, que te acompanha, porque a palavra, que ele diz, que ele estará conosco, até a consumação dos séculos, aleluia, não existe impossível, para o Senhor, nada, nada, quando alguém chegar, para você, e colocar, para você, um ponto final, o meu Deus, ele chega na frente, e ele faz, uma vírgula, e continua, a tua história, aleluia, porque tudo aquilo, que é desprezível, para essa sociedade, o nosso Deus, gosta de tomar, para fazer algo de honra, um vaso de honra, na sua presença, aqueles telefonemas, que eu recebia, me cobrando, agora começou a mudar, depois que eu fui para a igreja, comecei a ouvir a palavra, e acreditar naquela palavra, começou a mudar, a situação, as pessoas ligavam, na minha casa, e diziam, olha, eu vou te dar, o prazo determinado, assim, ou se não, alguns até falavam, assim, olha, não tem problema, quando você arrumar, um serviço, você me paga, foi dessa maneira, e o Senhor, restaurou a minha vida, aleluia, e um dia, o Senhor, falou comigo, na igreja, que tinha algo, muito grande, na minha vida, e que me levantaria, para pregar o Evangelho, e naquele momento, assim, a gente inexperiente, pensando, que tudo, são flores, eu ficava imaginando, eu pregando, para uma grande multidão, como que ia ser, mas aí, vem os momentos, de prova, vem os momentos, de adversidade, mas quando, essa hora, chega, meu irmão, é porque Deus, está querendo, fazer algo grande, é porque Deus, está querendo, ser glorificado, eu louco a Deus, por cada situação, que nós passamos, por cada luta, que nós temos, enfrentado, porque a cada luta, que nós passamos, com o Senhor, dentro do nosso bar, nós temos a certeza, de que a vitória, ela vem, ela vai chegar, e eu, estar hoje, aqui, dando, o final, a esta campanha, é algo, tão precioso, da parte do Senhor, que os irmãos, não fazem ideia, do que, está se passando, no meu coração, durante todos, esses dias, a qual, o irmão, me chamou, e falou, olha, você vai começar, essa campanha, muitos, que aqui estão, tem acompanhado, nossa vida, e as dificuldades, que nós temos passado, e o inimigo, ele se levantou, em grande fúria, eu digo, que é o inimigo, porque, o Senhor, deve ter permitido, para provar, para saber, se aquilo, que está no meu coração, realmente, era algo, com a obra dele, e eu, não era, para estar aqui, uma semana, antes do trabalho, dos adolescentes, eu contei aqui, naquele dia, no primeiro dia, que estivemos aqui, naquela quinta-feira, uma irmã, ligou lá, na minha casa, e eu estava, deitada na cama, com muita dor, no meu corpo, e eu disse, para ela, senhora, foi de Deus, essa ligação, porque eu estou, muito mal, e eu quero, que você faça, uma oração, por mim, e ela, orou, e ela disse assim, tudo isso, que você está, passando, é por causa, da grande obra, que o Senhor, tem na tua vida, e você, se prepara, porque, quando acabar, aquela campanha, ali no ponto, de pregação, você vai começar, a outra, e eu fiquei, assim, pensando, falei, Jesus, de que jeito, não tinha, condições, os irmãos, que acompanharam, sabem da história, e naquela, mesma semana, o Senhor, põe por terra, uma grande barreira, aleluia, que tinha se levantado, quando Deus, fez aquele trabalho, um número, não tinha se levantado, O que é isso?